No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo E dessa vez é um vídeo um pouco polêmico né gurizada Eu confesso que eu não conhecia, eu não sabia dessa história Dessa treta do passado entre Rafinha e Douglas Costa Inclusive, essa ideia desse vídeo veio do canal É o Grêmio Pra quem não conhece, se inscreve lá e se inscreve aqui também, beleza? Gurizada também, antes que eu me esqueça Se vocês não garantiram ainda seu manto tricolor A camisa do Grêmio com personalização Douglas Costa Corre que a KR Sports é parceira aqui do canal E já deixou um cupom de desconto de 10% Compra aí, o link tá na descrição Entra lá e garante a sua camisa Está acabando em todas as lojas, mas na KR ainda tem Compra que o preço tá imperdível Vai lá e garante o seu manto Vamos lá então gurizada, vamos falar sobre a treta entre Rafinha e Douglas Costa No passado houve uma treta aí entre o Rafinha e o Douglas Costa Quando o Douglas Costa jogava pelo Shakhtar e o Rafinha jogava aí pelo Bayern de Munique Aconteceu um episódio na Champions League onde o Bayern enfrentou o Shakhtar Donetsk Onde o Bayern e o Shakhtar tinham empatado a primeira partida por 0x0 Isso em 2015 E a segunda partida o Shakhtar tomou 7x0 do Bayern de Munique O Douglas Costa queria pedir a camisa, na verdade ele pediu a camisa do Schweinsteiger no final da partida Com aquela forma de respeito e tudo mais Porém o Schweinsteiger não quis dar a camisa Porque durante a partida o Douglas Costa teria falado pro Schweinsteiger quem é você Do tipo tirando uma onda com o jogador E após a partida, após tudo isso Houve aí um áudio vazado pelo Rafinha Que vocês vão conferir agora o que que ele falou É inacreditável, inacreditável, com todo respeito aos gaúchos Mas vou te falar, que molecada nojenta, velho, pelo amor de Deus Você sabe o que que o tal do Tyson, do Fred Teve a capacidade de falar E o tal do Luiz Adriano também, que é outro bosta Falou, pô, como que pode um time comum desse Os caras não tem nada demais, time comum Falaram isso Como que o nosso time era comum e que eles tinham chance de ganhar Beleza, chance eles tinham Mas pô, falar que é um time comum Falar pra mim entrevista isso aí Agora outra coisa Olha que o nosso querido e amado Douglas Costa vai falar pro Schweinsteiger Você quer falar o que? Quem é você? Falou pro Schweinsteiger inglês Quem é você? Que que você tem? Que que você tem de bom? Que que você quer falar pra mim? Falou pro Schweinsteiger Agora eu quero a opinião de vocês Que que um cara, um moleque desse, tem na cabeça Falar uma coisa dessa Falou pro Schweinsteiger Quem é ele? Que que ele queria falar com o Douglas Costa Aí a melhor de todas Acabou o jogo Foi pedir pra trocar camisa com ele Com o Schweinsteiger Mas é um bosta Sabe o que o Schweinsteiger falou pra ele? Ele falou, não, não vou trocar não Você tem que respeitar primeiro Saiu com a cara de cachorro molhado Eu achei, foi pouco Eu fiquei, o duro que eu fiquei com dó, velho Eu fiquei com dó Que foi com toda boa intenção pra trocar camisa Falei, vamos trocar camisa Tipo assim, como se fosse Já tinha morrido a treta Pensar que ele falou pra ele Não, não vou trocar camisa com você não Você tem que aprender a respeitar Puta que pariu Todo mundo viu a cena, velho Todo mundo viu a cena Eu fiquei com dó Mas vamos resumir Bem feito Mas ontem ele passou uma vergonha bonita Eu acho que ele não vai esquecer tão cedo Daquela cena ali Foi pedir a camisa Mas é um bosta, velho Esses moleques eu vou te falar a verdade É, só entregar na camisa Não Aí, ó Queria camisa Não, não vai dar camisa Não Camisa Não Então após Esse episódio, né Esse áudio vazado E tudo mais, cara Eles jogaram junto no Bayern Fizeram as pazes São grandes amigos hoje Então Não existe mais essa treta Mas aí teve uma entrevista Logo após Agora Ultimamente, né Mais recente Onde ele foi perguntado Sobre essa treta com o Douglas Costa Confere aí o que ele respondeu De uma situação Que, rapaz É Eu passei pela mesma coisa Há alguns anos Eu sei que não é fácil Alguns desdobramentos Não são legais Mas a gente tem que Tentar passar por cima Que é a história de áudio vazado, né E Teve aquela história Do Douglas Costa E tal E agora vocês vão se reencontrar No Grêmio Tá zerado essa história Como é que ficou O pessoal ficou De nariz torto contigo Até porque vai ser um grande reencontro Agora de um cara Que joga muita bola Assim como você E Tem uma curiosidade além Em relação a isso Você sabe o quanto Que eu já defendi Seu futebol na seleção Esse episódio Até hoje Minou alguma possibilidade De convocação sua Até pelo fato De você estar jogando bem Já tinha feito um trabalho Que no Flamengo Pra mim Poderia estar em seleção brasileira E até agora Esse não foi coroado Rafinha Eu tenho essa curiosidade Que iria saber contigo, cara Por favor Boa tarde mais uma vez Boa tarde Mais um brinde Com você Um brinde dos campeões Aí Cara Não tem nada a ver não Foi aquela vez Eu Realmente Por causa do calor do jogo Ali acabei me excedendo Falando algumas coisas Que Num momento Isso não foi As palavras Poderiam ter sido De outra forma Mas Foi o que aconteceu Naquele momento do jogo Depois Conversei com o Douglas Então é que Depois do jogo Depois daquela confusão toda O Guardiola pediu pra mim Lá no vestiário deles Pra falar pra eles Se ele queria vir pro bar de Munique E depois de ter brigado com ele No jogo Eu tive que ir lá no vestiário dele E falar pra ele Vem cá, moleque Você quer vir pro bar de Munique? Aí Pra você ter uma ideia Como que foi a situação Mas assim Eu acabei falando Umas situações Que aconteceu no jogo mesmo Porque a gente Que a gente quer mais Que é mais Experiência Eu não gosto De ficar falando Nada Dessas coisas De ficar falando De título De nada Inclusive tem Ontem no jogo E também E também Tudo a sério Tudo a sério Porque futebol É futebol A gente sabe Até quando a gente joga Com nossos amigos Chega na hora do jogo A gente se estressa A gente coloca Palavras assim No meio das discussões Que as vezes a gente nem quer falar Só que é no calor do jogo mesmo Não sabiam disso? Deixa o like Sabiam? Mas gostaram De ver eu falando sobre? Deixa o like também Não conhecia o canal ainda? Se inscreve aí então E nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço Valeu, um abraço Fui